Chegou. E eu falei no outro canal, no vídeo de hoje mesmo, que eu tava esperando uma caixa, que ia substituir a briga aqui em casa, e ela chegou agora, eu pensei que ia chegar só a noite, mas chegou agora. Substituir a briga? Sim, porque o pessoal briga por causa daquilo ali, ó. Isso daqui é a coisa mais popular aqui de casa. Então você comprou uma segunda cama de cachorro. Não. Eu não comprei uma cama de cachorro porque eu fui em quarto lá, eu dormi lá, tá? Estranhei aqui em quarto lá, tá? Eu não tinha nada, quando era mato. Então, mas isso aqui não é pra dormir não. Isso aqui na verdade vai substituir isso daqui, porque isso daqui é legal, gente. Mas ninguém usa. Não usa, pior que usa. Só que o problema dele é que ele murcha do nada. Então a gente tem que substituir ele. É tão comum isso aqui, né, velho? Lá no Brasil é muito caro, né, velho? Aqui também é caro. Não, mas quanto você pagou na sua banheira inflável lá? Lá é caro. Lá é caro mesmo. Aqui é tipo 300 doll. Lá é o quê? É, na Leroy é 6, 7 mil. Vai estragar depois de um mês. E ainda nem sei se vê o motor, tá? Vem, o motor vem. Tá louco? Tá louco? Tá louco? A gente tem o motor? Tá doido. Quantas vezes você usou esse balão no Brasil? Mano, estraga muito rápido. Buxa ou estufa, não é feito pra isso. É, eu já tô fazendo já. No projeto ainda da minha piscina lá do Brasil, vai ter uma Hidro lá. Vai ter uma Hidro, vai ter uma TV lá fora e um PS5. Eu vou lá abrivar pra você colocar a trambolha. Ah, vai. Você vai embaçar na cordaria. É só eu dar um telefonel assim, ó. Tá bloqueado, Portuga. O que você tá comendo? Ketchup? É, porque senão eu já não tô descendo, não. Também? Você acabou de acordar? Não tem como comer. Fala pro pessoal que horas são. 9 da manhã. 1 e 21. O Portugue acordou foi uma hora. Ele acordou meio dia e 21. Procede? Procede. Já falei pro Portugue. O Portugue chegou aqui nos Estados Unidos falando assim, ah, Edu, agora eu vou conseguir dialogar com você. Eu vou conseguir discutir e a gente vai ter uma discussão saudável e eu vou ganhar ainda. Eu falei, Portugue, pra você ganhar de mim, você tem que aprender a não falar em cima dos outros. Tem que esperar seu time, tá ligado? Isso daí é forma de desespero. Respiração de desespero? É, mas eu entendo você, Portugue. É porque, tipo assim, é um fato, né? Você tá tentando mentir. Aí você começa a falar por cima, eu vou tentar encobrir. Mas em minha defesa, eu tô com fome na hora certa. Não, sim, sim. Mas é porque você acordou agora, porque você tá sem fome. Certinho, capítulo... Ah, não. Aqui tá no Brasil, né? 2 e 22, 1 e... Ah, tá ok. Tá ok, tá ok. Não, é porque ele acabou de acordar. Aí ele fica com fome. Acordei às 11, cara. Aí ele fica com fome? Não, é. Eu tô falando, mentira. Acabou de acordar, não. É porque ele fica sem fome quando ele acaba de acordar. É isso que eu tava querendo dizer. Falei, peço assim, carregar os controles. Senão eu não vou terminar de zerar o jogo lá. Carregar e limpar, né? Vem cá. Sem boca. Olha aí, meu estômago, tá gorduroso? Senta aqui do lado aqui, que é português, pra gente ver o tamanho do bagulho. É que o português tá grande, dá pra ter uma dimensão assim na casa dos homens. Abraço. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar, vamos parar. Fala o mais gordo. Eu sou gordo ainda. Só que eu aceito. Essa é a diferença. Aí, ó. Brabo. Quer estrear? Tava curioso, né? Ele nem fala. Daqui eu tô machidando. Aí, ó. Agora é a dúvida. Isso aqui é o quê? Ah, uma cobertinha aqui, velho. Ó, o Christopher já chegou. Você já quer ver, não? Você já quer... Experimentar. Você já quer roubar, né? Porque o Christopher chega, ele deita aqui já. Exato. Oxi, oxi. Ah, é porque ele vem, tipo... Como chama? Aquele negócio que o pessoal coloca ar pra... Comprimir? Comprimir, isso. Nossa, não é que abrir também, ó. Puxa, um cabo a plástico? Ah, tem que colocar a cabo por cima. Isso aqui é a parte de dentro só. Ah, é um pufizão, velho. Imagina que eu perguntei. Eu ia ajudar eles, mas eu não vou não, porque eu sei que eles vão usar mais que eu. Então, já fiz a melhor parte, que é comprar. A pior, na verdade. Aí, ó. Pronto. Tá. Nossa. Imagina se o papo ele não... Imagina se o oco dele vai tacar no chão. Já gostei. A próxima vez eu vou dormir aqui. Ele tá querendo te matar, Christopher? Ah, filha da... Quebrou. Nossa, Deus tá indo de costas hoje. Hoje é perna? Ah, é perna. Que bom. Ih, tá dormindo, é? Eu tô vendo que vocês nem estão indo na academia, tá? Eu vi, você não foi hoje. Ah, pedi de perna, eu vou com os moleques. Eu tenho preguiça de sozinho. Não, ele vai à noite, porque aí ele já tem a desculpa pronta. Ele chega lá, ih, tá lotado, o que eu queria fazer não tem. Não vou negar, porque eu posso usar dessa artimanha. E aí, Rodriguinho, curtiu? Isso aqui mesmo, não é bom. Deixa eu provar também. Será que é bom assim mesmo? Deixa eu ver, segura aí. Tem que dar um jump, Edu. Nossa senhora, mas dá medo, tá? Porque o bagulho afunda. Dá pra dormir aí, de boa. É, se eu tem que puxar um pouco a mesa pra cá, pode deixar um espaço mais... Gostouzinho, velho. Mas tem que pôr uma almofadinha, né? É só trocar no lugar do drone ali. Edu, eu já acho que tem que comprar já outro. Também, do tamanho do Snorlax, assim. Não, custa um desse? Não. 160 dólares. Deixa quieto. Vamos comprar só um... Esse preço é um puff normal no Brasil. É um puff normal? Mas desse tamanho? Não, um puff normal, esse preço é tipo... 160 dólares, é como se fosse 160 reais. 160 reais é barato. Não, não, ele tá convertendo. É? Já convertendo? É, o Tox Toc é caro, velho. Ah, você tá convertendo ainda? É, os 400 com 390 por lá. É, porque o puff é caro, né? Ah, daqui a pouco vamos tirar esse sofá aqui e botar vários assim. Verdade. Ih, não dá ideia, não. Você vai ter que desmontar o sofá. Não, igual você quer. Lembra na mansão que vocês... Na outra casa que vocês colocavam o sofazinho? Comprevava o sofazinho em Flávio? Não, não é. Que não tinha sofá. Aí você comprou vários banquinhos. Ah, sim, não era bom? Não era bom, não? Gostei. Tá aprovado. Era isso que eu estava esperando chegar ontem. Só que não chegou. O que eu vou fazer aqui hoje, tem gente que vai ficar com inveja. Vai deitar ali e ficar ali o dia inteiro deitado? Não. Vai invejar, eu também. Não. Licença não, licença. Não, 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 não. Deixa aqui. Não jogaram ali, ó. Jogava, joguei, meu. Sei, entendi. Nossa. Aí é bom, hein? Perfeitinho, ó. Encaixa certinho os cotovelos aqui. Você nem faz força. Nem conversa mais. Exatamente. Bom, amigo. Estamos indo agora no shopping. O Matheus quer comprar um chinelinho da Adidas, então a gente vai passar na Adidas. O Matheus já está sofrendo, Zé. Ih. Mano, todo vídeo ele fala que eu vou comprar um bagulho, velho. E eu não vou comprar nada. Ele que compra, velho. Ah, é. Eu, né? Mano, eu vou postar um story. Essa camiseta nova, hein, Matheus. Isso é curtinho, tá aí, meu? Essa camiseta nova. E esse shorts novo? Eu vou postar um story. E esse short novo? Bem na hora que você tira os clipes que você compra, eu vou gravar isso. Mas ele nem grava ele comprando. Eu quero gravar. Se a gente for no shopping e passar naqueles quiocos de perfumes, tira a promoção de 50 dólares, 3 perfumes, eu levo. Ah, vai temendo. Vai esperando. Ah, se tiver fé, vai que tem, né? Desse aqui ainda, né? Tá, a gente tem aqui na Adidas, então, comprar o chinelo do Matheus. Vai ser online, porque o online está... Não, vamos lá olhar. Você testa lá. Vamos lá olhar primeiro, testar. E aí, eu queria te dar de presente isso aqui, ó. Uh! Você lembra quanto tem aqui dentro? Não. Nem eu. Você tem até uns, sei lá, uns 50 conto? O que você tinha comprado aqui? Jaqueta. Ah, então, 70 conto. Fácil. Acho que não. Quer dizer, um cartão da Adidas. Tava o chinelo, entendeu? Falei que os outros estavam com inveja? Não, mas o chinelo que eu vi lá... Olha lá, ele fingindo que não tá nem ouvindo. O laranja é 30. O roxo é 40. Qual é? Por que eles fazem isso? Deve ser a cor com menos profunda. Acho que o preto só tem número 5. É. Mas é isso. Vamos lá, então. Gastar seu gift card. E... E comprar aqui o chinelo do Matheus. É, é, é. Bom, então, com eles? Ou você vai ficar aí? Vou lá ver se tu encontra perfume. Perfeito, enquanto não. Gente. O Edu vai pagar um ingresso do parque pra nós. Puta, ligando o drone, gente. Vai voar dentro do... Vai voar dentro do carro? O bagulho tá perigoso aqui hoje. O Matheus vai subir o drone pra filmar o Universal. Só que a gente tá do lado. É a área, a única área liberada pra voar drone aqui perto. E ele vai tentar subir lá pro drone novo pra dar zoom. É pra gente ir pro lado. Esse estacionamento é deles? É, ali é estacionamento de funcionário. Então, tipo, não tem segurança nenhuma. Fica de boa ali. Como no... Disney Springs, acho. Que? De novo? Ué, fazer o do drone? Você quer pegar e comprar, né? Não, fazer o drone. Você não vai comprar? Não. A gente vai lá fazer o drone. Você não queria uma imagem de lá? Quero. Agora a gente vai fazer a imagem. Você usa a mesma imagem sempre, né, Edu? Uso. Mó função pra subir o drone nesse lugar, molecada. A gente tem que guardar no estoque. Foi o dia que não tinha ninguém, né, velho? Vai ser hoje. Com alguém ou sem ninguém. Custom Park only. Vamos lá comprar uma pizza com o Virtua? Só que o Matheus fica subindo aqui. Ê, Laiá. Ó, os fios. As árvores. Que isso? Galã saindo do carro. Só no final, assim, que dá uma tropicada. Matheus, usaram os 1.7x somente em extrema urgência. Nossa, o castelo de Hogwarts tá pertinho aqui, ó. Ih, filmou pra mim. Filmou pra mim. Sem zoom. Sem zoom. Sem zoom. Tem que ir lá. Vai lá, Prat. Pô, mas se você quisesse, eu tinha tirado foto quando eu estudava lá ainda, que agora eu já me formei. Ai, meu Deus. Desce. Vamos lá pegar essa pizza, vai. Na verdade, ele se transformou na escola do Naldo. De mentira. Coitado, cara. Ninguém merece o Naldo. Só o Mario. Welcome. Olha, tem relógio aqui. Que da hora. Monster. Pô, deixa eu ver qual que é o melhor desse aqui. Mimbim, não. Eu comprei todos desses. Tristei todos. Qual que é? O de Moca? Eu não sei qual que é o melhor. Pera aí. Salta de caramelo. Eu acho que é o de Moca o melhor mesmo. Vou pegar um energético zero. É o melhor coisa que eu faço, né? O Robin guarda. Não tem ninguém pra fora do carro. Ah, é que ele sobe o drone e volta pra dentro, né? Pra ninguém achar ele. Pra demorar pra achar ele, na verdade. Mas eu acho que ninguém vem, não, mano. Porque aqui é liberado. Igual o nosso amigo Bart, quando volta o drone em vez. Não, aquele ali é perigoso. Aquele ali é complicado. Pô, a gente vai estar perto do Orlando Eye também. Dá pra gravar o Orlando Eye. Só que as nossas do Orlando Eye já estão bonitas. Não precisa mais. Ah, mas a gente sempre consegue uma mais legal, né? Não, você entrou lá dentro da última vez. Passou por ela. Não tava mexendo? Não. Tava desligado? Eu achei mesmo que ia passar aqui o negócio. Não sei, você é louco? Acho que esse aqui é muito grande pra passar lá, né? É, esse aqui não vai, não. Boa, aquele lá não tem, não. A gente tá indo ali agora pra Universal. Ver o parque que eles estão construindo. A gente vai filmar. O drone, que tem zoom. Agora vai dar pra ver. O outro meu não dava. A qualidade ficou horrível, lembra? Coisa que não. Coisa que a gente consegue. E tem um Tic-Filei pertinho da onde ele tá construindo. Então a gente para no Tic-Filei e sobe o drone. Que aí vai dar pra subir. Porque aonde tá o parque, não pode voar. Eu não sei o que eles fazem, mas eles conseguem liberação. Pra você não voar onde tá o parque. Mas em volta pode. E aí com o zoom. 70 milímetros ali, o bagulho vai longe. 160. 160, né? É que o 70 é o mais bonito, né, Matheus? É. Tá aí. Eu tô ignorando o 160. Pode a gente usar o mais bonito sempre. É que você tá empolgado aí, mas você tá vindo pela telinha. Daqui a pouco você vai vendo o computador e tá tudo piscicelado. Tem esse negócio aí. Não, eles vão melhorar. Confia. Aí, ó. Dá pra ver aqui, ó. As montanhas russas já, Matheus, ó. O bagulho exato, spa, que eles tão construindo. E o hotel ali na frente, ó. Já tão construindo a rua aqui também, pra fazer a entrada, ó. Os caras já tão preparando pra ter uma estrutura enorme. E olha o tamanho do hotel. Olha isso. Já tá dando pra ver que lá dentro eles tão mexendo já. Tem janela, tudo. E comprou um apartamentinho aqui do lado aqui, que não era nada. Agora valorizou. Realmente. Gente, lembra que a gente veio na casa do Luke cortar o cabelo? Ele morava aqui? Aham. Valorizou horrores aqui do lado agora. Já era caro, né? Agora ficou pior. Por causa do parque que vai ser aqui do lado. Nós chegamos, ó. O Chick-fil-A é do lado. Caramba, não lembro de ter vindo no Chick-fil-A, não? A gente veio. Eu vim junto? Foi o dia que a gente tava ainda gravando o vídeo e tudo que o negócio escolhia pra comer. Foi nesse? Ah, aquele bonitão? É. E eu subi o drone aqui e não vi. Ah, é verdade, eu vi. Só que não dava pra chegar mais perto. Eu vi, é realmente, eu vi. Pior que é aqui mesmo, velho. Não lembrava, não. A gente veio aqui também da última vez que a gente veio pros Estados Unidos, lembra? Aham. E também teve o vídeo do Dengoso, que ele falou assim, já que você nunca comeu o molho do Chick-fil-A. É, eu não fiz, hein, mano? O que a gente falou. Mas a gente já veio aqui várias vezes, nesse lugar aqui, nesse mall. Não, só foi duas. Não, a gente já veio mais. Agora a terceira. Tá dando pra ver o parque? Esse mesmo. Dá pra ver a montanha-russa? Dá com o hotel, com o hotel é alta, tá? Caramba, tá uma bagunça. É assim? Olha, velho. 3x o Matheus tá agora. Vamos fazer um tanque ali no 7, pro pessoal ver de perto. 7x, vamos mudar de câmera. Agora. Nossa, agora tá pertinho. Olha, essa é uma perrussa? É a que cruza, essa aqui? É a que cruza. Ela vai ser de dragão, né, Fala? Vai fazer assim, ó. Vai sair as duas juntas. Ainda bem que a gente tá perto. Olha a altura aqui que dá, assim, do lado. Mas só tem ela? Por enquanto? Por enquanto, sim. Não, tem outra só. Uma vermelhona também. Eu vi. A gente tá longe, mano. É o zoom, olha isso. Olha o hotel ali, ó. Filma o motel pra nós. Nossa senhora. Vai ficar louco, hein? Vai ficar enorme. Fazer um 3x o hotel. É, isso aí é só pra gente ver, mesmo. Porque não fica legal agora, né? Tem que esperar ficar pronto. Não gostei muito dessas janelinhas, não. Eu acho que pode ser alguma coisa de pirata. Ah, no fundo tem um vulcão do Vulcano Bay. Que isso, velho. É muito longe essa cara samba. O que é aquela zona quadrada ali? Vira lá. Tem uma zona quadrada, que eu acho que vai ser a parte do Mário. É um show? Um teatro? Um palco? Um palco? O Cris vai ler tudo. Invasão de... Privacidade. Às vezes eles devem fazer esses containers aqui só pra construir. Depois eles desmontam, né? É, pra ficar lá dentro, né? É, pra guardar as coisas, né? Não, isso daí tá perto da montanha-russa? Não. Não. Tem um bagulho de caixinha, isso daí, ó. Perto da montanha-russa, tá vendo? Então, que única coisa mais quadrada aqui perto do... Alguém dá. A única coisa mais quadrada aqui se chama Dragon's State Show. Então vai ser um show de dragão lá. Show de dragão. Só pra mostrar quanto a gente tá longe, né? É, só pra mostrar o zoom do bagulho. Olha isso. Passei aqui no Chick-fil-A e vou pegar uma batatinha pro Portugua, porque o Portugua ele tá com fome. Não é, Portugua? Exatamente. Quando o Portugua ele tá com fome? Ele tá dormindo. O quê? Treinando você reclama de fome também, Portugua. É verdade. Você fala, ah, tá com fome, tá sem força. Nossa, o cheiro tá bom, tá? Tem que dar pro Matheus comer isso daqui, porque ele simplesmente desonrou a batatinha do Chick-fil-A. Ah, não, não. Pera aí, já vou colocar aqui pra você pra explicar. Ó, agora você vai entender o porquê que eu gosto de vir aqui no Chick-fil-A. É que ele falou assim, ah, faquinho, lanche sem coisa. Falei, mano, batatinha, coisa. Olha aqui, ó. Ó, tá quentinha ainda. Nossa, o Portugua tá muito boa. Pega, irmão. Olha o tamanho da batata. Pega. Essa batata é boa, hein. Tá quente, velho. Tá com foquinho. Assim que é bom. Quentinho. Olha a boca. Já quentinho, porque acabou de ser feita. Acabou de ser feita mesmo, Portugua. É isso aí, continua. Hum, tá bom aqui? Vou lançar pra mim. Aham, olha aí, ó. Cadê o ranch? O ranch? Tá sacanagem. Isso aqui é o ranch? Com esse molho? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Roubou já. Mano, você quer deixar isso aqui perto do Portugua? Você tá maluco, velho? Você sabe a velocidade que come? Respiração da... Respiração da comida. Da comida. Da forma. Ô, louca, boca, batata? É uma pra nós, é uma na frente aqui, outra... Vai atrás. Vai, ele. Ele tá esquecendo do poder do molho. Terceira forma. Tá falando pra mim que ele não tá colocando molho? Não, ele não tá colocando molho, não. Lembrou? O molho é a terceira forma, mano. E aí? Gostou? Tem rancho ainda? Não. Acabou que? O Portugua é muito indeciso, né? Do nada. Não, eu tô com fome. Aí a gente vem aqui pra ele comer. Daqui a pouco, ah, não tô mais com fome. Vamos falar que a gente é louco. Agora tá aí comendo. Esse é o meu segredo. Eu sempre tô com fome. E você pegar o molho com a batata, é a junção de duas respirações dela. Amar agora aí? Não. Isso aqui é uma coisa. O lanche é ruim. Come o lanche com esse molho. É ruim. Edu, é triste? Porque daí os outros aviões comendo assim nos vídeos vão falar, Nossa, o Português nunca vai conseguir o shape. Tem que comer igual um cavalo. Mas... Mas... Não, um cavalo. Come pra ver se você não cresce. A mamãe sempre falou, né? Exatamente. Tem que comer pra crescer. Exatamente. Vamos passar no Walmart e comprar um danoninho. No Walmart não vende danoninho que você quer, Português. É o X-Van, então. Bom, gente. É isso, então. O drone é zica. Só que, tipo assim, não dá pra saber. Tem que olhar no computador pra ver se vai ficar legal. E, ó, tem como a gente passar aqui, ó. Foi uma Orlando Eye. Matheus, eu duvido que você passa um drone no meio da roda de câmera. Ele já fez isso. Mas esse daí, esse daí é maior. Gente, o buraco ali é gigante. Dá pra entrar com esse daí. Sim. Conversa essa. Lá ele. Lá ele é mil vezes. Resumindo. O bagulho é bom. Só que o zoom pode ser que fique meio cagado. Por um simples motivo. Porque quanto mais coisa pra câmera filmar, mais difícil ela vai, sabe, captar a parada. Então, por exemplo, no parque lá, que tava com um zoom zoom muito grande. Tinha várias estruturas, vários bagulhinhos acontecendo. A câmera começa a trabalhar em tudo, pra pegar tudo. E aí, o que acontece? Acaba ficando um pouco mais ruim. A gente fez um teste lá em casa, onde eu e o Matheus filmava, né? Tipo, só a gente. E, mano, ficou muito melhor, porque tava focando só na gente. Então, é basicamente isso. A gente tá testando. Vamos tá voando aí por uns 4, 5 dias, até aprender, pegar o jeito mesmo do bagulho. E vamos continuar gravando nos lugares, sabe, proibidos. É diferente, né? Porque você viveu em um vídeo. Caramba! O Jesus amado! Eu vi minha vida passar por um instante agora. Cara louco, mano! O Tesla podia buzinar automaticamente também. Podia, mano. O cara invadiu. Eu vou tá salvo aqui. Na verdade, o Tesla, de tão inteligente que o Tesla era, ele podia parar, ligar o alto-falante e xingar o cara. Que isso, mano. Não, gravei ali. O legal é o Portuga falando como se a culpa fosse minha, né? Ele levou-se o quê? Vou peler o quê? Não, eu tô falando que a culpa é sua. Eu tô falando que eu tô arriscando a minha vida dentro desse carro. Então. Então sai, Portuga. Vai embora de a pé. Pronto, resolvido. Rapaz, eu vou chegar macio na sua casa daqui e até lá. Não vai, só o tanto que você cove. Não, mas o tanto que eu vou andar vai queimar tudo. Vou chegar passando, na verdade. Vou chegar passando, vou acabar com o carinho. Vai acabar comendo tudo, né? É, melhor não, é doce. Não sei se é que eu vou ficar de pouco. Aí, o otário aí do lado. Aí, gente, ó. Eu tava lá, de boa, indo pra sei lá onde. Tranquilo. Deu seta. Dei seta. Tô piscando ali. E aí, virei. Era ele? Aham. Olha lá. Vamos dar uma voltadinha. Tô chegando perto dele. Vamos ver se... Olha lá, a saída aqui. Ó, entrei. Olha lá. Olha, ele foi... Passou a faixa. Nossa, ele foi pertinho, cara. Ué. E o pior é que eu não tinha como ir pro outro lado, gente. Porque tava com esses negócios aqui, ó. Ele foi meio que sair pra outra saída que tinha ali. Uma saída à direita. E aí, ele tava no meio da faixa. Daí, ele voltou pra não bater na grade do lado. Só que daí, ele invadiu muito o seu lado. Aí, por isso que ele jogou o set pro lado. Provavelmente, ele deve estar na opção que o Christopher falou. Celular. Celular. Tá vendo como que é perigoso? Exatamente, gente. Não dirija com o celular na mão. Vivaça igual eu. Dirija o certinho, olhando pra frente. Sim. Não compre o teto. Exatamente, o Tesla já faz o trabalho. Não, mas ali eu acho que o Tesla não tinha salvado nós, não. Foi o Edu, porque tava sem... Salva, salva. Você lembra que o cara, uma vez, deu seta só e ele travou? Mas não sei ali, porque o cara tava jogando pro lado. Ali, travar, não sei se ia dar certo. Não, gente, é isso. Deu nada aqui. Graças a Deus. O cara jogou em cima da gente. Acabou o vídeo. Regressividade.